Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos falar sobre qual é o melhor chardonnay produzido no Brasil. Quer conhecer um pouco mais dessa uva? Que é a principal uva de vinho branco brasileiro? A gente vai falar sobre isso. E eu selecionei seis dos melhores chardonnays brasileiros. Todos eles o principal chardonnay de cada vinícola que produz esse vinho. Eu degustei todos eles a cegas. Qual deles é o melhor? Fique com a gente e veja os resultados. Bom, primeiro eu quero dizer que todos os produtores desses vinhos foram entrevistados por mim numa série de entrevistas. Veja aí o link pra vocês. É uma série de entrevistas com produtores da Serra Gaúcha. Então, se quiser conhecer melhor as vinícolas que fazem esses grandes vinhos, assista lá. Bom, vamos ao assunto de hoje. Vou começar falando um pouquinho da uva chardonnay. Em seguida a gente passa pra conhecer os vinhos. Bom, chardonnay é a rainha das uvas brancas encorpadas. Talvez a uva branca com mais afinidade com madeira e passar aquele estágio em barricas de madeira. Que aromas normalmente se encontra num vinho chardonnay? Frutas tropicais? Melão, abacaxi, carambola, maçã, baunilha, manteiga. Essas mais do processo pelo qual o vinho é feito do que propriamente da uva em si. Como ele é na boca? Bom, é um vinho com acidez média e corpo e álcool acima da média. Esse é o padrão de um chardonnay. Então, pense em um vinho branco mais encorpado. Principais produtores? França, Estados Unidos, Austrália, Itália e Chile. Destaque no mundo. Tem um grande destaque na produção chardonnay do mundo, que é lá na França, lá na Borgonha. Veja essa foto aí. Essa foto é de um chardonnay. E, na realidade, é um dos vinhos mais caros do mundo isso aí. É um Monrachê, que é um grande vinho produzido com a uva chardonnay. Onde ela mais se destaca no Brasil? Eu diria que onde ela mais se destaca no Brasil é no Vale dos Vinhedos, lá na Serra Gaúcha. Tanto que para receber o carimbo de DO Vale dos Vinhedos, que é dizendo que o vinho é de lá, se for um vinho branco, tem que ter no mínimo 60% da uva chardonnay. Então, isso aí mostra o quanto eles acreditam no potencial dessa uva lá no Vale dos Vinhedos. Bem, vamos aos vinhos. Nosso primeiro vinho é da Miolo. É o Miolo Cuvé Giuseppe 2020. A Miolo fala que ele é o primeiro branco super premium produzido pela Miolo. É de óleo Vale dos Vinhedos, né? Tem 13% de álcool. Fermentado e amadurecido por 12 meses em barricas de cavalo francês. Bom, amadrecer em barricas de cavalo francês, estão cansados de ver que isso é normal, né? Fermentar na barrica de cavalo francês não é tão normal. O normal é fermentar o vinho naqueles grandes tonéis de aço inoxidável, que eles controlam a temperatura. Então, a maioria dos vinhos é feito dessa forma. Esse vinho aqui, ele é fermentado na barrica de madeira. Esse é um processo que se faz muito lá na Borgonha, né? Lembra? Eu acabei de falar daquele grande vinho da Borgonha, né? É mais complicado, porque é mais difícil controlar a temperatura, é mais difícil acessar o vinho durante o processo, mas ele tem uma vantagem que ele integra mais o vinho com a madeira, então aquilo acaba dando mais cremosidade para o vinho. Então, isso é uma coisa bacana de se fazer com os vinhos. Notas do produtor. Bom, ele disse que o vinho amarelo, esverdeado, palha, tem uma marcante intensidade aromática, quer dizer que tem aromas potentes, né? Fala aromas de pêssego, pera, damasco, mel, abacaxi em calda, intensa cremosidade, bom volume, quer dizer, tem corpo, né? Acidez equilibrada, então tem acidez para contrabalançar aquele corpo. Retro gosto prolongado, quer dizer que depois que engole o vinho, fica bastante tempo sentindo os aromas dele. O melhor preço que eu achei no Google, e eu dou isso aqui só para dar uma referência de preço para vocês, então o melhor preço que eu achei no Google é R$100,00. Bem, vamos para o segundo vinho. O segundo vinho é o Casa Valduga Grand Chardonnay 2021. Também deu a vários vinhedos. Esse aqui tem 14% de álcool, né? O miolo tinha 13. 12 meses em barricas e foldres de carvalho francês com tostagem em média. O que quer dizer isso? Bom, barrica, então você sabe que elas são aquelas barricas, as barricas são de 225 litros, essa é a barrica padrão, e foldres de carvalho francês são barricas maiores. Então, na verdade, são barricas de um volume bem maior. Qual que é a diferença em um vinho que está em uma barrica menor ou em uma maior? Em uma maior, todos os efeitos de passagem pela barrica vão ser mais lentos. Então, é um tratamento um pouco diferente que se dá para o vinho. Quer dizer, o vinho vai aportar, o barril vai aportar menos aromas para o vinho do que uma barrica menor. E a barrica maior também vai deixar passar um pouco menos de oxigênio para o vinho. Lembra que o oxigênio é uma coisa importante que passa para os vinhos, ajuda os vinhos a ficarem mais redondos, ajuda o vinho a fixar cor. Bom, então é isso. Ah, ele fala de tostagem média. O que é tostagem média? Quando se faz a barrica de carvalho, sempre aquilo é tostado, passa no fogo mesmo. Quando ele é muito tostado, ele passa aqueles aromas mais adocicados para o vinho. Se é pouco tostado, passa menos desses aromas. Aqui fala que é uma tostagem média. Ele fala que o final da fermentação alcoólica em barricas. Então, estou entendendo que ele começou no aço inox, no meio da fermentação ele passa para barricas. Então, ele quer aquele efeito, mas ele quer aquele efeito um pouco menor. Notas do produtor. Amarelo palha com tons esverdeados. Aromas de frutas tropicais maduras. Quer dizer, está meio que se repetindo aqui. Ele fala abacaxi carambola. Notas de chocolate branco e baunilha, que vem da passagem pela madeira. Na boca é volumoso e potente. Então, corpado. Álcool em harmonia com acidez e longa persistência. Então, fica sentindo aqueles aromas por bastante tempo. O melhor preço que eu achei para esse vinho no Google foi R$180,00. Nosso próximo vinho. Dom Guerino Terroir Selection 2022. Esse vinho aqui, a Dom Guerino está lá em Alto Feliz. É perto de Bento Gonçalves, perto de Valle dos Vinhedos, mas não é no Valle dos Vinhedos. É uma outra região, então aqui não é DO Valle dos Vinhedos. Tem 14,5% de álcool, então um pouquinho mais ainda que os outros. Fermentado e amadurecido por 10 meses em barricas francesas, então assim como o miolo também é fermentado na barrica de carvalho. Notas do produtor. Amarelo com reflexos dourados, então a cor está aparecendo um pouco mais para o dourado aqui que os outros. Aromas de frutas cítricas, estão mais frescos. Flores brancas, pera, abacaxi, mel, chocolate branco e carvalho. Então, longo em volume e persistência. Então, encorpado e persistente. O melhor preço que eu achei no Google para ele, R$180,00, o mesmo da Casa Valduga. Próximo vinho. Valmarine Dobri Terroir 2021. A Valmarine fica em Pinto Bandeira, que é perto de Bento, perto de Valle dos Vinhedos, mas não é no Valle dos Vinhedos. Ele fala que 40% das uvas deste vinho vem ali de Pinto Bandeira, que é uma região muito boa. 670 metros de altura e 40% vem de Pinto Bandeira e 60% vem de Incruzilhada do Sul, Serra do Sudeste. É uma região um pouco mais para o sul intermediária entre a Serra Gaúcha e a Campanha Gaúcha lá no extremo sul, mas é uma região que tem se desenvolvido muito e tem vindo muito vinho bom de lá. 13% de álcool, está de acordo com o miolo, então está nos menos alcoólicos aqui. 13 meses em barricas novas de Carvalho Francês e Americano de Média Tostagem. Então a gente já falou de tudo isso, a diferença é que aqui tem Carvalho Francês e Americano. Qual a diferença entre Carvalho Francês e Americano? A diferença são os poros da madeira. E o Carvalho Americano acaba passando uns aromas mais potentes para o vinho. Então é normal, tem muita gente que usa Carvalho Americano, mas dá uma certa maneirada nele para não passar aromas demais. Agora a Valmarino, eles têm uma sociedade com um produtor de barricas de Carvalho Americano que é um dos melhores produtores desse tipo de barrica. Então eles têm um suprimento muito bom de barrica de muita qualidade, essas de Carvalho Americano. Notas, amarelo com tons dourados, seguindo ali o donguerino, aromas de frutas tropicais, como todos, abacaxi, manga, melão, banana, banana caramelizada, fala de baunilha que vem da madeira, chocolate branco que vem da madeira, brioche, pão de gengibre, nunca comi um pão de gengibre, mas imagino aqui aromas de gengibre, né? Mineral, acidez viva, então bastante acidez e final persistente, um longo final. Melhor preço do que eu achei no Google, R$210. Próximo vinho, Via Piana, Via 1986-2020, produzido em Altos Montes, Flores da Cunha, que é lá de Caxias, aí um pouquinho mais longe lá de Bento, né? Então também não é a Vale dos Vinhedos, né? 13% de álcool, 12 meses em barricas de Carvalho Croata. Então aqui é um Carvalho diferente, nem eu estou acostumado a beber vinhos em Carvalho da Croácia, né? Croata, mas deve ser bacana. Notas do produtor, amarelo dourado com tons esverdeados, aroma de abacaxi pêssego, chocolate branco, avelã e mel, grande volume, quer dizer, encorpado e final persistente. Melhor preço que eu achei no Google para ele, R$280. Próximo vinho, Pisato Lenho 2018. O vinho fica em Santa Lúcia, no Vale dos Vinhedos, então esse aqui é um DO, Vale dos Vinhedos, 13% de álcool, fermentado e amadurecido, então mais um fermentado em barriga de Carvalho, né? Por 10 meses em barricas de primeiro, segundo e terceiro uso. Quanto mais nova a barrica, mais aromas ela passa para o vinho, né? Então aqui ele fez um mix, né? E nem sempre é bom que passe aroma demais na madeira, porque a madeira tem que se equilibrar com os aromas da fruta, se ela ficar muito aroma de madeira, aí esconde os aromas de fruta, o vinho não fica tão bom, né? Então o bacana é ter um equilíbrio entre os aromas, né? Notas do produtor, amarelo palha dourado, aroma de abacaxi em calda, amanteigado, chocolate branco, especiarias doces, caramelo e mel. Melhor preço que eu achei no Google, R$170. Bom, gente, então hoje são 6 vinhos, vai dar trabalho para avaliar todos esses vinhos aqui. E eu vou fazer as cegas, né? Como eu costumo fazer. Por isso eu vou chamar a Tati, que ela vai preparar a degustação comigo, para mim. E vai degustar comigo também. E já volto com vocês. Vamos lá. Já estou aqui com as 6 taças, na verdade 12, 6 para o Júlio, 6 para mim. E os vinhos, que o Júlio já tirou a cápsula, porque a gente vai usar o Coravan. Enquanto eu vou fazendo, eu vou contar um pouquinho do Coravan, como é que ele funciona. Ele tem um gás argônio aqui nessa parte, que ele injeta dentro da garrafa. E aí, quando a gente faz esse bump aqui com esse gatilho, ele entra o gás e sai o vinho. E ele preserva 100% as propriedades do vinho, porque ele não coloca oxigênio dentro da garrafa. Então a proporção oxigênio, vinho, se mantém sempre boa e não contribui para nenhuma mudança na estrutura do vinho. Bom, gente, estamos aqui de volta. A Tati perforou a degustação. É muita taça hoje. Tem 12 taças aqui. 6 para mim, 6 para ela. Eu vou fazer degustação às cegas, como eu sempre faço. Vou tomar minhas notas. E agora eu vou acelerar para vocês não perderem tempo com isso. Já volto com a minha avaliação. Bom, gente, estamos de volta. Avaliei todos os vinhos. Parada dura hoje. 6 ótimos vinhos, muito parecidos. O que tu achou dos vinhos? Achei excelente. Todos. Está muito difícil até eleger qual eu gosto mais. Eu falei que hoje eu não quero nem me comprometer. Hoje fica tudo por sua conta. Tem uma coisa, tem um aroma aqui que está presente em vários vinhos aqui, que é um aroma lácteo, assim, tipo manteiga, iogurte. Eu queria falar para vocês de onde vem esse tipo de aroma. Normalmente o vinho faz a fermentação alcoólica, né? Que transformou o açúcar em álcool. E depois tem uma outra fermentação que transforma ácido málico em ácido láctico. Isso diminui a agressividade da acidez do vinho. A grande maioria dos vinhos fazem isso. Alguns brancos não fazem. Os chardonnays normalmente fazem. E o ponto é que gera alguns aromas lácteos. Então parece que há alguns aromas de manteiga, de baunilha. Baunilha não, perdão. De manteiga, de iogurte. E aí eu senti iogurte um deles. Baunilha vem da madeira, não é da fermentação malolática. Mas fazer ou não a fermentação é uma decisão do produtor? Uma decisão do produtor. Que ele quer ou não que isso aconteça. Vinhos mais simples normalmente fazem porque corre o risco de isso acontecer na garrafa. E aí vai soltar, vai criar bolhas no vinho. Então vinhos mais simples quase todos fazem. Nos melhores vinhos também. A maioria faz, não por causa disso, porque não querem aquela acidez tão forte assim. Mas alguns vinhos brancos que sequer preservar a acidez, não se faz isso. Entendi. Chardonnay normalmente todos fazem. E dá esse aroma lácteo que agrada no chardonnay. Bom, dito isso, vamos falar dos vinhos. Bom, primeiro, eu ainda não sei. Eu vou fazer todos os comentários aqui sem saber qual vinho é qual. Vocês já vão saber porque eu vou colocar aqui para vocês já uma tabelinha dizendo qual é qual. Então quando eu falo número 1, vocês vão ver aí. Número 1 é tal vinho. Vocês já vão saber do que eu estou falando. Bom, a cor que predomina, a cor normal aqui, é uma cor amarela. Eu diria um amarelo de limão siciliano. Então essa seria a cor básica aqui da maioria dos vinhos. Alguns se destacam aqui um pouquinho. Por exemplo, o número 5 tem alguns tons dourados. Então é um amarelo mais potente. Mas são apenas uns tons dourados. O 2 eu achei ele dourado. Mudou de cor. É mais intenso. Não é a cor do limão siciliano. É uma cor dourada. O 3, ele tem uns tons mais esverdeados. Então saindo do limão siciliano. Então, normalmente, tons esverdeados quer dizer uma coisa mais fresca. Uma fruta mais fresca. O dourado já é um vinho um pouco mais... Que evoluiu mais. Uma fruta mais madura. Mas isso via de regra. Tá bom? Tá muito difícil. Então, vamos começar aqui a falar de alguns vinhos. Vamos lá. Vinho número 6. O vinho número 6, eu achei aromaticamente o mais simples de todos. O que quer dizer o mais simples? É tipo, tem uma fruta ali que ela predomina. E não fica achando uma quantidade muito grande de aromas. A gente nota um aroma, mas não tem mais um, mais um, mais um. É uma coisa mais básica. Eu achei isso no 6. Quer dizer, eu identifiquei aqui um pêssego pra mim. Outra coisa. Todos os vinhos, vocês já viram na descrição. Todos se puxam pra essas frutas tropicais. Eu peguei aqui. Via de regra, tem abacaxi, carambola, melão. Isso aqui tem quase todos os vinhos, né? Mas o 6 eu achei com menos complexidade aromática. Menos diversidade de aromas, né? Tá falando com a mão. Vou tirar minha taça aqui de certo. Não quebem nenhum ainda. Tô com medo. Hoje tá cheia a mesa. Então, bom. O vinho número 1, eu achei assim, foi o que de cara eu peguei ele manteiga, né? Que é aquele negócio da fermentação malaxe. Foi o primeiro aroma que veio. Depois vieram esses todos os aromas de frutas. Eu particularmente adoro quando tem esse aroma. O vinho número 2, eu achei ele o mais intenso aromaticamente. É o que mais pra mim tem aromas, que mais tem potência de aromas, né? E é fruta muito madura. Então, tem um destaque aqui de fruta muito mais madura. Lembrem que ele é o que tem também a cor mais dourada, mais intensa. Então, uma coisa combina com a outra, né? O vinho 3, primeiro veio muita madeira pra mim. Mas depois começou a vir os outros aromas também, né? Então, depois veio toda aquela fruta. Aqui veio aquele iogurte também da Malolat, que eu achei bastante complexo aromaticamente. Achei com uma gama maior de aromas esse vinho do que os outros. Inclusive, todos, quando vão aquecendo, porque a gente trouxe, estavam todos bem gelados. Aí, conforme foi passando o tempo da negociação, a gente vai sentindo mais aromas nele. E o 3 mostrou bastante coisa. O 4, bastante fruta madura também. O 5, vem muito mais a madeira também. E eu não achei que veio também tanto aroma assim depois, como veio no 3. Depois, na boca, assim. Bom, primeiro assim, na boca todos têm uma acidez muito boa, só que o 3 tem uma acidez lá em cima. Pra mim, o 3 é um destaque de acidez. Aliás, já vou aguentar o 3, pra mim, é um destaque na boca. É muita estrutura, é o que tem mais presença de boca. Então, o 2 é o que teve mais impacto, pra mim, aromaticamente. E o 3 é o que teve mais impacto na boca. Bom, eu já tô aqui quase concluindo tudo aqui que eu tinha pra falar pra vocês. Então, assim, pra mim teve um destaque. O 6 ficou um pouco pra trás pra mim, principalmente aquela parte aromática que eu achei mais simples. E o 2 e o 3 foram os que tiveram destaque positivo deles. O 2 muito na parte aromática e o 3 muito na boca. Então, se eu tiver que dizer hoje qual que eu achei. Supondo que isso aqui é a amostra do que tem no Brasil. Então, qual é o meu chadonet do Brasil? Eu daria um empate aqui 2 e 3. Um pela parte aromática e outro pela estrutura que ele tem na boca. E o 6, pra mim, ficou um pouquinho abaixo dos outros. Bom, às vezes vocês acompanham aqui o canal. Às vezes eu tento adivinhar qual vinho é qual. Mas quando eu tento adivinhar é porque tem alguma pista. Isso aqui eu não tenho pista nenhuma. É tudo chadonet, tudo da Serra Gaúcha. Todos passam tipo 12 meses em barriga. Tem uma diferença de álcool aqui, mas tá difícil pegar. Eu não vou tentar. Seria muito mais sorte, vamos dizer assim, vai. Então, hoje, pra mim, não vou tentar. Porque assim, eu não tenho como. Dar chute aqui não adianta. Então, vamos lá. Então, eu vou te dizer quais são. Não, primeiro, vamos começar aqui. Bom, todo mundo já sabe, né? Então, vai. Qual que é o número 1? O número 1 é o Casa Valduga. Então, o meu Casa Valduga. Pra mim, ele ficou no meio do caminho entre todos os vinhos. Eu achei o máximo esse rótulo, super bonito. Tem aqui um impresso, né? Uma coisinha de metal no rótulo grudado. Lindo. Então, agora vamos aos meus favoritos. Qual é o número 2? Que é aquele dourado, aquela fruta madura. O número 2 é o Pisato. O Pisato Lênio. É, um prazer ter o Pisato aqui. Uma vinícola que a gente adora. Como o melhor chardonnay empatado. Como o número 3, que seria qual? O 3 é este aqui. O 3 é o Cuvé Giuseppe Damioro. Gente, o 3, ele é o mais barato de todos. Então, se temos um empate melhor chardonnay do Brasil, recomendação de vinho pra comprar, tá esse aqui, ó. Ele é tipo metade do preço ou menos que os outros. E pra mim, foi um destaque empatado, então, com o Pisato. Vinho número 4. O 4 é este aqui. O Pisato, o Val Marino, o Dobo Terroir. Fruta madura, bacana. Bom, todos os vinhos aqui são bacanas. Como eu disse, o 6 ficou um pouquinho pra trás. Vamos ver quem vai ser o 6. Quem é o 5? O 5. 5, o Viapiana. Outro grande vinho, gente. E o 6, que eu acho que ficou devendo um pouquinho, é o Donguerino. Mas vejam só, só tô vendo aqui que ele tem já 96 pontos de alguém que deu aqui pra ele. Então, não tem vinho ruim aqui, gente. Todos muito bons. Bom, gente, meus dois favoritos... Na verdade, é que a gente tem três vinhos do Vale dos Vinhedos e três que não são do Vale dos Vinhedos, né? Meus dois favoritos são do Vale dos Vinhedos. Então, ponto aqui pro Vale dos Vinhedos na produção de chardonnay. Bom, importante assim, Ana. Se você gostou desse vídeo, pega o link, manda pros seus amigos. Deixa comentário aí. Eu deixei algum vinho de fora. Qual é o grande chardonnay brasileiro que você conhece? Que eu deixei de fora aqui. Manda aí, que numa próxima eu coloco ele. Curte o vídeo se gostou. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.